Obrigado por adquirir um soprador com a performance e qualidade Steel. Nesse vídeo, vamos apresentar um passo a passo para você começar a operar o seu soprador Steel PG50. Antes de começar, sempre consulte o manual de instruções do seu equipamento. Ao adquirir o produto, você receberá o soprador, o tubo soprador e os manuais de instrução e garantia do produto. Encaixe o tubo soprador e gire na direção da seta. Pronta a montagem? Agora vamos abastecer o soprador. Posicione o equipamento sobre uma superfície plana, de forma que a tampa do tanque fique virada para cima. Limpe a tampa do tanque e a área ao redor, para que não caia sujeira no tanque. Retire a tampa e abasteça com a mistura da solução, cuidando para não ultrapassar o nível máximo. Pressione a bomba de combustível no mínimo 5 vezes. Coloque o interruptor na posição I. Coloque a alavanca do afogador na posição afogada. Use o manípulo de acionamento da máquina até ouvir o primeiro sinal de funcionamento do motor. Depois, coloque a alavanca do afogador na posição desafogada. E continue puxando o manípulo até o equipamento ligar. Seu equipamento está pronto para o uso. Caso ainda fique com dúvidas sobre o produto ou procedimentos de uso, consulte o manual de instrução ou procure uma concessionária Steel. Bom trabalho com seu soprador Steel! Coloque o uso. 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 Coloque o uso.